Os pacientes da unidade de alta complexidade em oncologia Unacom, mais conhecido também como hospital do câncer aqui no Acre, estão enfrentando alguns problemas. Há alguns dias eles estão sem os medicamentos para fazer o tratamento contra a doença. Aqui ao meu lado está uma dessas pacientes que vai falar para a gente sobre essa realidade encontrada no hospital. Vou conversar com ela agora, vocês enfrentam então esses problemas e isso atrapalha no tratamento contra a doença? Sim, porque tem mais de 30 dias que não tem a quimio vermelha. Esse tratamento não pode ser interrompido, porque quando é interrompido, ao invés da célula cancerígena diminuir, ela vai aumentar. E a minha última sessão, a minha filha pode comprar o remédio, quem não pode? Tem muita gente lá que não tem condições de comprar nem a medicação após química, nem a alimentação, uma medicação, desculpa, uma medicação muito cara, mas nem todo mundo tem condições de comprar. Muita gente que mora longe, mora no interior, mora nas colônias e chega lá e não tem que voltar para casa sem fazer o tratamento, sem pegar a medicação. E é muito difícil. Então eu queria saber do governador, que foi reeleito, do secretário de saúde, como é que vai ficar a nossa situação? Qual é a resposta que eles vão ter para nós? Porque não pode ser interrompido esse tratamento de jeito nenhum. Vocês já estão há quanto tempo, assim, sem essa situação de ter um tratamento adequado? A quimio vermelha tem mais de 30 dias que não tem. E eu faço a cada 21 dias. Só que a minha sessão de vermelha, graças a Deus, já encerrou, já finalizou, porque a minha filha conseguiu comprar a última. Já estou fazendo a quimio branca, graças a Deus. Mas tem muita gente, até uma amiga minha está fazendo tratamento também. A quimio vermelha dela está interrompida, porque ela não tem condição de comprar. Além disso, você disse que outros medicamentos também estão faltando. Outros medicamentos também estão faltando. Os medicamentos após quimio, que são remédios, quando terminamos de fazer as sessões, a gente já pega lá na farmácia. E nem tem todos os remédios. E nem todo mundo tem condições de comprar, porque, graças a Deus, a minha filha me ajuda muito, a minha irmã me ajuda. E quem não tem essa ajuda, vai ficar sem a medicação. Eu imagino que vocês, enquanto pacientes, procuraram já a direção para saber o que está acontecendo. Qual é a resposta que eles têm passado para vocês em relação a esse assunto da falta desses medicamentos? Olha, a informação que nós obtivemos foi até uma amiga que me falou, né, que a empresa que foi solicitada, que ganhou a licitação, desistiu de entregar a medicação. E eu quero saber como é que fica o nosso dinheiro que é pago para essas empresas que são, que ganham a licitação para a distribuição dos remédios e depois elas desistem de entregar. Eu só quero saber uma explicação das nossas autoridades. Porque não é culpa do hospital, não é culpa do diretor, porque é um hospital de tratamento excelente, é uma juventude de médicos ali naquele lugar, tentando salvar a vida de idosos como a minha, de crianças e de jovens. Porque é uma demanda muito grande, é muito grande. Só vocês indo lá para ver. As pessoas tinham que ir lá para conhecer a realidade da nossa vida ali naquele lugar. E aqueles médicos que se desdobram. Tem médicos ali que dormem, acho que 30 horas. Dormem não. Passam 30 horas naquele hospital tentando salvar vidas. E a medicação está faltando. Tá certo. Então está aí uma situação grave, delicada, que foi apresentada aqui por uma paciente que preferiu não se identificar. Portanto, está faltando a medicação da quimioterapia vermelha, como ela disse aqui. Também os medicamentos pós-quimioterapia, para que as pessoas continuem também esse tratamento. Então a gente sabe que já que o câncer é uma doença que a pessoa tem que tratar direitinho, para que ela não volte. Fica então alerta para o governo do estado, a Secretaria de Saúde do Acre, para resolver essa situação lá no Unacom, no Hospital do Acre, aqui do estado. Com imagens de Cisnei Torres, Jardel Angelim, para o Gazeta Alerta.